A Gabi Elpi já chegou? Claro que eu já cheguei, Marcelo. Você sabe que eu ainda não entrevistei o Silvio Santos. É verdade. Eu poderia fazer agora. Hoje eu não vou perguntar mais nada, porque a entrevista não é com você, Silvio. A entrevista é com o Ceará. É, mas se não fosse que eu, ele estaria... Fudido! No show eu faço também o Michel Temer, que é uma caricatura do Michel Temer. Como é que é o Michel? Muito boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui, né? Eu faço, a Maria Britânia. Ela tá aí, a Maria? Oi, tudo bom com você? Como é que você tá? Por que você saiu do pânico? Você foi perseguido por alguém? Teve problema com a direção? Não, tive problema. Isso aí é normal, eu não vou ser o primeiro nem o único. Ceará, dessa turma toda que você deixou no pânico, que tomaram outros caminhos, você fala com quem? Ceará, a Gabi Herpes já chegou? Claro que eu já cheguei, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo bem, querida. Você também usa óculos. Eu adoro óculos. E, Gabi, qual foi a entrevista mais marcante que você já fez? Várias entrevistas. Você sabe que eu ainda não entrevistei o Silvio Santos. É verdade. Eu poderia fazer agora. Bate-bola, jogo rápido. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. Apesar de fazer muita força, o vovô foi passado pra trás. Hoje eu converso com ele, que é animador, apresentador, já foi camelô. Meu bate-papo é com ele. Conhecido como Silvio Santos, mas o nome é Cenoura Bravanel. Silvio, é muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas é essa entrevista. Acho que 24 horas que você está no YouTube. É, para, é uma loucura. Como é que é estar na televisão há 60 anos fazendo sucesso e dando audiência? Olha, é uma coisa que eu estou acostumado, Gabi. Você sabe que eu não gosto de dar entrevista. Até porque eu fico numa sinuca de bico, porque alguns colegas da casa, ah, mas você não vai no meu programa? Mas eu resolvi dar entrevista pra você porque você está fora do SBT. Então aí você sabe que eu gosto. Mas eu estou muito feliz, né? Porque, olha, eu acho que eu estarei no livro dos recordes como apresentador mais experiente há mais tempo no ar. E você não pretende parar, descansar, usufruir dessa fortuna que você tem com a família, viajar pela Europa com a esposa? Não, não, não preciso não. Eu não tenho nem barco, eu não tenho avião. Olha, eu gosto de viajar de classe econômica. Eu gosto de ficar na minha casa, que é uma casa muito simples, que eu comprei na década de 70. Então, a simplicidade se faz presente. Tá certo, hoje eu não vou perguntar mais nada, porque a entrevista não é com você, Silvio. A entrevista é com o Ceará. É, mas se não fosse que eu, ele estaria... Fudido! Obrigada, Silvio. Tá bom, depois eu te recontrato, tá certo? Não quero não, obrigado. Ah, está esnobando. Ô, Gabriel, por que você está tanto tempo fora da TV? É porque, Marcelo, eu estava tendo a inquietude... Tô vendo. Para fazer teatro, então, eu estou fazendo teatro, estou fazendo outros projetos na internet, no YouTube, e eu precisava desse tempo, desse oxigênio, né, desse novo caminho na minha vida, na minha carreira. O Gabi Ebson, você já entrevistou a Gabi? Já entrevistei, vai fazer 10 anos ano que vem. Foi em 2009, foi demais. Ela me tratou muito bem, foi super simpática, solícita e entrou na brincadeira, né? Porque eu acho que o mais importante é você não se levar a sério. Eu acho que é por isso. Se você for ver, Marcelo, a Gabi, a Marília Gabriela, ela é uma jornalista respeitadíssima, mas ela não deixa de fazer o morro. Você já entrevistou o Clodovil? Já estive com o Clodovil há muito tempo, quando eu fazia o cara-a-cara na Rede Bandeirantes. Faz tempo. Mas eu, meu amor, eu tô aqui, mas eu tô pulando agora, na verdade, porque, olha, graças a Deus, que Deus me puxou. Foi um dia que eu acordei, me espreguicei, aí ele me puxou, aí eu fui. O Clodovil é uma das suas grandes imitações, né? Eu acho que foi uma caricatura. Ele dizia que eu não gostava, depois ele falou que gostava, só não gostava do dente, quando eu exagerava na maneira de andar, né? Mas eu tive o prazer de conhecê-lo fora da gravação, aí eu desmontei ali a indumentária, ele nos recebeu sem gravar dentro da casa dele, conheci... E o Batuba? E o Batuba, uma casa linda, bom gosto, ele que projetou a casa. E eu sinto falta do Clodovil, não por causa da imitação, porque eu acho que a televisão precisa de pessoas assim, né? Ele faz... Com personalidade, né? E ele tinha muita personalidade. É verdade, ele falava o que pensava, né? É, sem filtro, sem filtro. Eu acho que o Silvio e o Santos também estão assim, né? Eu acho que quando você vai ficando mais velho, mais experiente, você não precisa provar mais nada para ninguém. Tem que tomar cuidado com as palavras. Mas assim, o Silvio, é o Silvio. O que ele fala é engraçado. Então, será quem mais você gosta de imitar? No show eu faço também o Michel Temer, que é uma caricatura do Michel Temer. Como é que é o Michel? Olá, muito boa noite a todos vocês. É um prazer muito bem estar aqui, né? Uma entrevista desse grande jornalista, que é o Marcelo Bonfá. Mas quando falaram para mim, o Marcelo Bonfá vai estar com você. Mas o músico lá do Líder Urbana vai dar o Marcelo Bonfá, que é o grande jornalista, é o Mônimo, né? E o Paulo Henrique Amorim? Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje aqui conversando com o meu colega jornalista, Marcelo Bonfá. Olá, tudo bem? E quem canta no seu show? Eu faço muitas imitações, só que são trechos bem curtinhos para dar uma dinâmica. Eu faço Sinatânia, eu faço Calbi Pichota, eu faço Louis Armstrong, eu faço Sinatra, eu faço Roberto Carlos, enfim, tudo curtinho, bem dinâmico. Quem você gosta mais de fazer? Eu gosto de fazer... não tem assim... Calbi? Calbi eu faço no show. Como é que é? Com o seu céu, eu me lembro muito bem. É a Betânia. Eu faço a Maria Betânia. Ela tá aí, a Maria? Oi, tudo bom com você? Como é que você tá? Tudo bom, Marcelo? Um prazer muito grande isso aqui. O amor está presente na música. A emoção, o coração, a voz que solta lágrimas. Bom, esse show é imperdível, hein? É, tem que ver porque falar é bom ver, assim. Eu tô feliz porque eu já viajei várias cidades e vou estar em São Paulo, como a gente falou. Politicamente correto é muito chato. É horrível isso. Eu acho que hoje o pânico, naquela época de 2016, que o pânico surgiu no espaço deixado pelo caceta e planeta, né? E o pânico veio pra chamar atenção. Ali tinha a hora da morte, era politicamente, né? Totalmente incorreto. Incorreto. Não sei se hoje, com esse politicamente correto, com essa patrulha, se daria certo. Eu acredito que não. O pânico foi transgressor e eu acredito que vai ficar nos almanacs, na televisão, do humor. Com certeza. Foi muito importante e todo mundo, né? Se deu bem ali, todo mundo tem que agradecer porque foi uma vitrine para os novos talentos. Por que que você saiu do pânico? Eu saí porque eu estava me sentindo subaproveitado. Eu estava me sentindo apático. Eu precisava criar, né? Tinha perdido já, vamos falar assim, claro, tesão, porque eu não estava tendo espaço, não estavam dando preferência para mim. Eu falei assim, não, preciso caminhar com as minhas pernas. E o Multishow apareceu na hora certa. Eu saí de lá em 2015. Em 2015, em dois meses depois, eu assinei com o Multishow. Teve uma vez que você disse que você teve duas felicidades. Uma quando você entrou no pânico e outra quando saiu do pânico. É verdade, porque se não fosse o pânico, eu não seria conhecido em todo o Brasil. Eu não teria feito meus personagens. Foi quando você explodiu. Eu fiquei feliz porque fui contratado em 97 para fazer parte da maior rádio do Brasil. Durante 10 anos, saí de lá em 2007, pedi para sair para focar só na TV. E como eu te falei, pedi para sair em 2014 e aí em 2015 fui liberado do contrato. Aí já surgiu o Multishow, que era uma proposta diferente. TV paga, né? Ali caminhando com as minhas pernas, os holofotes viraram para mim. A responsabilidade foi maior. Então foi bom. Acho que a gente tem que se arriscar. Só sabe se dá certo quando você se arrisca. Agora em 2014 você foi perseguido por alguém? Estava mal aproveitado? Não, eu não fui perseguido. Acho que... Teve problema com a direção? Não, tive problema. Isso aí é normal. Eu não vou ser o primeiro nem o único, né? Nem o último. Eu acho que assim, se você não está feliz, você tem que pedir para sair. Ceará, dessa turma toda que você deixou no pânico, que tomaram outros caminhos, você fala com quem? Quem são seus amigos? Eu falo com todos, mas eu nunca mais vi o Emílio, nunca mais vi o Bola. Encontrei com o Carioca ano passado. Encontrei com o Carioca esse ano na Globo. Ele estava gravando lá o Central da Copa. O Carlinhos encontrei há umas duas, três semanas, que fazia o Mendigo. O que mais? A Sabrina encontro sempre, né? Se bem que está com tempo que eu não a vejo. Porque ela é do mesmo escritório, né? Então a gente sempre está junto. Ela é madrinha do meu casamento, né? Sempre está junto. A irmã dela trabalha com a gente. Mas essa turma toda, quem realmente virou seu amigo? Mais com o Rodrigo, com o Vezo, que foi meu parceiro, que eu sou grato também. Porque... Quantos anos juntos, não? É, desde o começo, né? Desde 2003, 2004, a gente passou a fazer dupla ali. E virou essa amizade, o respeito, né? Eu acho que a amizade, amigo, não é aquele que você encontra todos os dias. É aquele que quando você encontra, você aproveita aquele momento, você curte ali. Você tem essa memória de saudosismo, né? De relembrar coisas bacanas. Se bem que eu não sou tão saudosista, não. Eu não procuro ver coisas que eu fiz, eu não fico... Eu gosto de olhar para frente. Pelo para-brisa, não pelo retrovisor. Você chegou a brigar com o Emílio ou com o Tutinha, da Jovem Pan? Não, não briguei. A gente tem discussões, divergências, né? Mas eles são os donos do pânico, né? O Tutinha é o dono da Jovem Pan, imagina. Será? Quem torce pelo seu sucesso? Quem torce pelo meu sucesso é quem gosta de mim. E quem gosta de você? Minha família, minha esposa, minha filha, meus amigos, as minhas funcionárias, né? Os meus funcionários gostam de mim, torcem, vibram quando aparece alguma coisa bacana minha, entrevista, enfim, trabalho. Os fãs, nossa... Você tem milhões de seguidores, né? Eu digo que o público é meu patrão, né? Porque o público é demais, assim. Então, quem me segue, me acompanha há muito tempo, gosta de mim, torce pelo meu sucesso. Tem muita gente que ainda lembra daquela fase. Eu acho legal. Às vezes você leva um susto. Eu tô aqui caminhando na rua, alguém chega e diz, olha, Ceará, oi. Alguém imitando o Silvio. É muito legal esse carinho, né? Nosso papo tá divertido, né? Não terminou. Não perca a última parte. Parece que algum cantor, alguma cantora apareceu por aí. Fá de Belém? Pode ser. Abandonada por você! Será? Você é casada com uma mulher bonita, gostosa e fã? Gata. Mulher bonitona recebe muita cantada, recebe. Como é que você reage? Quem que é a Mirella? Quais são as qualidades e os defeitos dela? Ah, os defeitos eu não posso falar aqui pro público. E as qualidades e os defeitos do Ceará? Eu tenho mais manias. Quais são? Muitas manias, cara. Quais são teus sonhos, planos? Não, eu tenho muitos sonhos. Eu costumo dizer que eu prefiro ser ansioso ao ocioso. É verdade que você sempre quis ser famoso? O que vocês fariam algum é quem? Qualidade? Come se. Quem disse a clientela? Ser kannstador. Vamos ver, vamos Beatles. Vamos ver. Você vai dizer, vamos ver, vamos ver. Vamos ver Marquinhos. Vamos ver. Obrigado.